Os deputados fizeram hoje a votação da lei orçamentária para 2017. Mais de 14 bilhões devem ser destinados a várias áreas como saúde e educação. Foi uma manhã movimentada. Primeiro os deputados conversaram com policiais militares e bombeiros. Discutiram o reajuste salarial e a promoção da categoria. Essa situação da polícia militar é uma situação diferente. Eles têm uma reivindicação que nós tínhamos a informação de um valor e agora eles trazem uma outra realidade. E dentro dessa realidade nós vamos buscar uma convergência dentro das possibilidades e os números que nós temos para que nós possamos convergir numa ideia de também contemplar a polícia militar dentro da realidade. A lei orçamentária anual foi votada hoje. É ela que define quanto o governo vai gastar ano que vem e como. A proposta encaminhada pelo governador recebeu 736 emendas parlamentares. Cada deputado pôde escolher onde serão aplicados cerca de 5 milhões e meio de reais do orçamento. Mas eles foram obrigados a destinar 12% para a saúde e 25% para a educação na capital e no interior. Essa foi a primeira vez que houve uma votação com emendas impositivas que dão poder ao Legislativo para participar da gestão dos recursos públicos. Os parlamentares vão indicar quais obras e os setores que serão atendidos. O acompanhamento vai dar principalmente através do próprio proponente da emenda. Ele que vai ser a pessoa que vai estar trabalhando para que esses recursos possam ser destinados ou a uma instituição, ou a um hospital, ou uma escola, ou uma prefeitura, ou seja qualquer outra instituição. O orçamento previsto para 2017 é de 5% a menos que o orçamento desse ano. A emenda tem que caber dentro do orçamento. Ela tem que sair de um outro lugar. E quando você cobre um santo, você descobre o outro. E isso foi feito, a meu ver, com toda a responsabilidade por todos os deputados. Essa é a última semana de atividades na Assembleia. Na quinta-feira, está prevista a votação para a presidência da Casa. São pelo menos oito candidatos. As articulações começaram há cerca de dois meses. A bancada de oposição demonstrou interesse em lançar três candidaturas. E a votação terminou agora à tarde. 729 emendas da lei orçamentária foram aprovadas. Os detalhes com o repórter Bruno Fonseca. Pois é, Marcela. A votação terminou por volta de duas e meia da tarde. O orçamento foi aprovado por unanimidade. Os gastos prioritários são nas áreas de educação e saúde. A pressão feita pelos bombeiros e policiais na manhã de hoje teve efeito. Eles conseguiram promoções de cargos. Foram 18 milhões para a Polícia Militar, cerca de 4 milhões para os bombeiros militares. E tem mais a emenda do escalonamento da Polícia Civil que vai ser paga no decorrer do ano. IDAM, CEPRÓ e Merenda Escolar também tiveram valores consideráveis. Mais de 50 milhões vão ser distribuídos. Viabilizar desse orçamento no sentido de garantir a aquisição de produtos dos nossos agricultores para melhorar a qualidade da merenda. Com preço mais justo, um produto melhor e que com certeza refletirá na alimentação das nossas crianças. Eu volto com você no estúdio. E o governador José Melo visitou hoje a TV em Tempo, a SBT. Ele foi entrevistado no programa Agora e falou sobre vários temas como investimentos e o combate à crise econômica. A crise nos deu uma lição. A lição é o seguinte, não se pode produzir mais só para o mercado interno. Tem que exportar também. Então agora os governos, mais a iniciativa privada, os empresários, todos nós, estamos já trabalhando para exportar também. Enquanto eu for governador, nenhuma unidade de saúde será fechada. Ao contrário, nós queremos é ampliar, como fizemos com o SECOM, como estamos fazendo agora com o Adriano Jorge. Nós vamos intensificar neste ano os nossos multirões de cirurgia no interior, que é levar o médico daqui para a Tefé, por exemplo, e trazer os pacientes de Tefé e também daquela redondeza ali, o Areninha, o Varanjo, o Fortibú, etc., para serem operados no hospital de Tefé. Neste ano que entra, nós vamos construir 24 novas escolas de tempo integral. 24 novas escolas de tempo integral. Isto é um investimento muito grande, inclusive olhando a qualidade de ensino. O volume de recursos que eu tenho disponível hoje para investir na educação são 354 milhões de reais. O Amazonas conseguiu aval de 600 milhões do governo federal. Então, são dois financiamentos, um de 300 com a Caixa com o Banco do Brasil e o outro de 300 com a Caixa Econômica. Esse dinheiro vai permitir que eu aplique na cidade de Manaus 150 milhões e o resto será aplicado naquele mega projeto que eu falei para ti de peixe e frutas. Dezembro tem sido um mês de muita chuva e quem vive em áreas de risco está preocupado. E não é para menos, porque a previsão é que chova mais nesses últimos dias do ano. Dona Ilma mora bem perto de um barranco na Compensa, zona oeste de Manaus. Ela tem 76 anos e teme que algo aconteça com a casa dela neste período de chuva. Cada vez mais caindo mais. Eu tenho muito medo, porque eu moro sozinha e eu tenho medo de desabar um dia, né? Que Deus defenda. Esse mesmo barranco já atingiu a casa de Fátima. Foi em uma madrugada que chovia muito. Ela perdeu quase tudo e agora gasta 450 reais com aluguel. Eu entrei em depressão pela minha casa. Eu perdi. Antes da construção da casa, os moradores pediram uma autorização para a defesa civil. A gente foi lá por segurança, né? Porque a gente jamais ia imaginar que isso aqui um dia ia desabar, né? Porque se caso a gente chegasse lá e dissesse, não, aqui não pode construir. Lógico que a gente, segurança, tem criança, idoso. Em Manaus, cerca de 28 mil pessoas vivem em áreas de risco. E a preocupação desses moradores é com a chuva, que está mais intensa. De 1º de dezembro até agora, a defesa civil recebeu 61 ocorrências. Número registrado durante todo o mês de dezembro do ano passado. Segundo o CIPAM, a previsão para este mês é que chova 225 milímetros aqui na cidade. Por enquanto, este número ainda está na média. Até agora, foram 183 milímetros de chuva, mas este número pode ultrapassar o esperado nos próximos dias. A tendência nos próximos meses é que nós temos chuvas um pouco acima do esperado por conta do Laninha, que está instalado no Pacífico Central e que tem por reflexo trazer mais chuvas para a nossa região. As zonas leste e norte são as que concentram a maioria das áreas de risco. Com a chuva do último fim de semana, por exemplo, no São José, uma parte da casa cedeu e criou um buraco em frente à residência. E com o impacto, o poste ficou com rachaduras. Por isso, as ações são intensificadas nestes locais. A gente tem os pluviômetros nessas áreas e também agora nós temos os PCDs, que é a plataforma de coleta de dados hidrológicos. E nessas bases são três localidades e a gente tem também nessas bases fotos de hora em hora e também marca o pluviômetro dos igarapés nesses locais. Então, são dados que contribuem para a Defesa Civil fazer uma ação de resposta mais imediata. A chuva só deve amenizar depois de março, porque a partir de abril começa o período da seca em todo o estado. A discussão sobre a reforma da Previdência continua em Brasília. E aqui na capital, muitas pessoas têm ido ao INSS em busca de informação. Nas agências do INSS, muita gente em busca de informação e preocupada. Eu tenho a minha família, como é que eu vou sobreviver, né? Que eu não posso trabalhar, que eu estou fazendo tratamento. Faltam dois anos para a dona Luzia se aposentar e ela teme não conseguir. Falta pouco tempo. Eu trabalho desde os 18 anos. A preocupação faz todo sentido porque a reforma da Previdência vai trazer muitas mudanças. Duas delas têm a ver com o tempo de contribuição e a idade para se aposentar. A idade mínima para homens e mulheres se aposentarem vai passar para 65 anos e serão pelo menos 25 anos de contribuição. A mudança vale para todos os trabalhadores de setores público e privado, até trabalhadores rurais e agricultores. Só os militares ficam de fora. Não é razoável imaginar um professor com 65 anos à frente de uma classe do ensino infantil. Assim como não é razoável exigir de um policial com 65 anos ainda estar trabalhando. Esta advogada diz que as perdas são grandes. As pessoas que tinham, por exemplo, que contribuir 12 meses para se aposentar ainda, após a aprovação da PEC, elas terão que contribuir mais 50%. Ou seja, se faltavam 12 meses para me aposentar, eu vou ter que contribuir 12 meses mais 50%. O equivalente a 18 meses, não mais 12 meses de contribuição. Mas quem está prestes a se aposentar terá direito garantido, segundo o INSS. Os direitos adquiridos serão preservados, então eles não precisam se deslocar nas agências da Previdência Social. De fato, nós identificamos um aumento em torno de 20% a 30% nas agências. A justificativa da Previdência é de que a reforma vai trazer economia para o governo. E de que há um rombo de 146 bilhões de reais. Mas há quem diga que não há déficit e sim sobram 53 bilhões. A reforma ainda tramita em Brasília. Precisa ser aprovada em dois turnos na Câmara e em dois turnos no Senado para começar a valer. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. A gente volta amanhã às 18h15. Até lá! Legenda Adriana Zanotto